Fala galera, beleza? Começo hoje muito mais animado do que o normal, porque mano, hoje eu tô de aniversário Eu tô de aniversário hoje, só que quem ganha presente são vocês Pra quem quer conseguir uma dessas belezuras, é só deixar nos comentários desse vídeo um desafio maluco Porque vocês sabem que todo desafio que eu escolho, o desafio escolhido leva uma dessas belezuras pra casa No estilo claro, 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 benzinho E falando em presente, se você quer me dar um presente, compartilha esse vídeo com algum amigo E peça pra ele se inscrever aqui no canal, porque estamos muito perto de 3 milhões E mano, o Free Fire atualizou hoje, e de longe essa é a melhor atualização que já aconteceu no jogo Entrando, eu já dou de cara com um gráfico excelente O gráfico mudou demais galera, e eu achei isso uma melhora muito significativa Porque pelo que eu tava pesquisando, mesmo se você tem um celular um pouco inferior Que não roda tantas coisas assim no full, o jogo vai continuar rodando perfeitamente E hoje, o meu objetivo é analisar os mínimos detalhes jogando a primeira vez junto com vocês No modo ranqueado, isso é claro Eu tô conseguindo tirar 440 de soco na cabeça da galera Porque eu aumentei a habilidade do meu jogador, do meu personagem lutador Ó, 440 E pelo que a gente percebe, o lobby agora tá escuro E tem alguns zumbis zoeiros no lobby, véi Infelizmente eu ainda não tenho nenhuma dancinha Eu quero liberar, porque depois que a gente mata alguém, o cara manda aquela docinha Um beijo Um beijo Isso deixa a galera muito irritada, meu irmão E olha só o avião, cara Deu uma repaginada bem louca Vamos pular nessas cabaninhas aqui de praia Pra ver se a gente consegue ver o pegueiro E eu, mano, particularmente já consigo notar Oh caramba, agora o que aparece no radar não é uma bolinha vermelhinha É como se fosse um fantasminha Isso significa que tem alguém tentando cair aqui na nossa redondeza Todas essas cabaninhas de praias vão ser minhas Eu curto muito pular nesse canto aqui E eu tô mudando um pouco o meu modo de jogo Porque eu tô chegando muito perto da Liga Diamante E eu não quero morrer no começo Porque se nós morre no começo Olha só Olha só o barril Eu vou me desfazer desse barril Porque a galera consegue ver a gente de longe E como eu tava dizendo, eu tô muito perto da Liga Diamante E se eu morrer no começo, meu irmão Eu fico muito puto Porque nós perde 30, 40 pontos no rank E pra ganhar 40 pontos A gente tem que ficar entre os 5 melhores Entre os 3, entre os 2 melhores Mochila nível 1, daquele jeito Só falta a gente encontrar um capacete E um colete Que são de extremo importância Capacete Pra nós ir pro pegueiro Bala de 12 Legal O meu fone de ouvido cai nas melhores horas É igual a minha internet Colete E XM8 Eu prefiro muito mais a fama do que a XM8 Só que nesse caso Não temos mira 2X E a XM8 Vocês sabem que tem mira 2X embutida E isso ajuda muito pra matar pessoas Numa distância razoavelmente longa 12 Sempre que você entra nas casas Porque pode ter sim Um camperino Nunca subestime o mapa Eu sempre ando com o pé atrás Porque se a gente encontra alguém Nós estoura as tripas E eu achei demais Esses gráficos Velho Free Fire Um jogo muito style Você mira na cabeça do inimigo E dá-lhe E é assim O jogo tá melhorando No estilo Quarobain Mais um barril Eu não sou Zezinho Barril Eu não vou te pegar Seu barrilzinho Mochila nível 3 Muita alegria Eu gosto muito de achar mochila nível 3 Porque a gente consegue ensacar tudo Sem nem ver o que é Pra mim A mochila é muito mais importante Do que até mesmo o colete Eu prefiro encontrar um colete nível 1 E uma mochila nível 3 Do que ao contrário Tá ligado? Porque a mochila nível 1 Não cabe nem as balas de M14 Não cabe nada Olha só o meu tanquinho Chega a brilhar Já estamos suados velho É impossível que não tenha ninguém caído por aqui Nossa Eu só comecei a falar Escuto passos Tô falando até um pouco mais baixo Pra esse camperino Não nos escutar Pelo que eu tô ouvindo Aqui no fone Esse cara tá dentro dessa casa Com certeza ele tá no segundo andar Isso é um colete nível 3? Nada mal Só que isso também significa Que o cara que tá ali em cima Também tem colete nível 3 Porque senão ele já teria pego esse Ou seja Ele deve tá full itens Vamos subir no espacinho do romano E surpreender ele Eu sabia Isso aí Duas pessoas com a pipoca na mão Nos assistindo Ele tava com o MP40 Só que ela não deu conta Da nossa 12 Estouramos as tripas dele Camperino comigo é assim Estouramos tudo Ele tava com o colete nível 3 Viram galera? Viram? Eu sabia Picareta Valeu pelos kits Nós não tinha Nenhum kit Na verdade a gente tinha uns Que eu acabei de usar pra me curar Mano Mais um colete Caraca Essa casa aqui É a melhor casa dessa ilha Só falta um capa Tá brincando comigo? Caraca velho Ele tava full item Só pode Ele ficou escondidinho Paradinho Pensando que nós não ia ruxar O segredo Foi eu ter ruxado No começo Acocado Depois eu levantei E ruxei Que ele não deu nem tempo De ter a reação Tá certo que ele conseguiu Tirar uma quantidade de dano Nossa até que legal Só que não foi suficiente Pra mandar nós pro lobby Infelizmente eu não li o nick dele Porque a gente podia Dar aquela zoadinha né Aquela zoadinha De mandar pro lobby Eita Dois aviões ao mesmo tempo Um deixando um carrinho E o outro deixando um dropinho Ou seja Vamos pegar o carro E ir até o drop Ideia brilhante Olha só os detalhes do carro O carro tá mais brilhoso galera Meu objetivo dessa partida É analisar os detalhes do jogo Junto com vocês Depois dessa atualização que teve Muita coisa nova Muita coisa da hora Me deixou muito animado Porque mesmo você tendo um celular Um pouco inferior Não vai prejudicar A jogabilidade do jogo Isso é muito importante Vamos lá Mostra se tem alguém Nessa posição do mapa Mostra os fantasmi Ah ele não mostra fantasma É só o radar O drone ainda mostra a bolinha E tem um cara aqui em cima da casa Vamos ruxar nele Vamos ruxar porque é assim Tá ligado? Se eu vejo alguém Eu já ruxo É ranqueada Vamos estourar as tripas Será que o cara pulou? Eu escutei alguém pulando Tá me tirando Tá me tirando Roubando meu carro Vou explodir Vou te explodir velho Correga os tripas Que picareta Eu não posso ruxar nele Senão ele vai me atropelar Mano Ele roubou meu próprio carro Ah mas ele me paga Vocês não tem ideia De como isso me deixa puto Olha lá ele ó Saindo com meu carro Como se nada fosse nada Quando eu escuto tiro A gente não pode deixar passar Temos que ruxar Porque é assim velho O meu instinto no game é esse Mesmo que a gente perca pontuação Eu tenho que ruxar É assim Tem um cara se rastejando Aqui em cima de mim Será que esse cara Ele pulou aqui Desde o começo do jogo E tá escondido em cima Dessa casa em pique velho Tudo indica que sim Porque não tem como subir Nessa casa Olha só Escutem o barulho Dele te arrastando Opa Alguém acabou de morrer E foi naquela casa ali Já vamos preparado Adrenalina milhão Pode crer Vou desossar Quando pular do avião Doze na mão Vou te estourar Ele tá aqui Ele tá aqui hein Tá ali atrás Pensa que eu não vi Matheus Caraca moleque Dez pessoas Nos assistindo Matheus Te mandei pro lobby Foi mal Velho Confesso que agora O meu cultaque Não passou uma agulha Quando eu vejo Meu HP vermelhinho O medo já bate Nossa Ele tem quatro kits aqui Só que a gente Não tem muito tempo Granada velho Não dá nem tempo De eu pegar o loot E tem mais um Zezinho Campeireiro Pula igual Pula Pula Nossa Toma Toma Ai que merda Agora é eu e ele Correndo do gás Ferrou A minha sorte É que eu comi Dois cocumelos Porque senão A gente já tá Muito encrencado velho Vamos tentar levar Esse cara Porque ele tá Na nossa frente E a vantagem É nossa Vamos ter uma bala É Com a mira Aberta Não chega A gente tem que acionar A mira E mirar bem na orelha O cara tá Bem na nossa frente Cara Ele deve tá Com um cocô De vida Mano A gente tirou Bastante dano dele Só um tirinho Que eu peço Isso Nossa Velho Ele tem Vida infinita O safe Já tá tirando Uma quantidade Razoável A sorte é que O nosso cocumelo Tá regenerando rápido Ele tá indo Pelaquele lateral lá Então a gente tem que Pelo lado esquerdo Porque ele vai chegar No safe Antes da gente O nervosismo Tá pegando Nessa partida Ainda tem Dezoito jogadores Vivo É muita coisa Maluco Nossa Duas pessoas Morreram pro gás Foi tipo Uma double kill Pro gás Nossa O gás Tá tirando Muito dano Agora Nossa Tá tirando De oito em oito Maluco Vamos segurar aqui Beleza A gente tem Sete kit médico Infelizmente Eu optei Por pegar As balas De MP40 Do loot Do cara E deixei Quatro kits Lá E eu acho Que esses kits Vão fazer falta Um drop O design Do drop Mudou Maluco Que loucura Com certeza É o drop Do Halloween Vamos ver Se tem alguém Aqui em cima Porque eu não Quero morrer De Zezinho Drop Tá ligado O cara ali Vindo com Carrinho Explodiram O teu carro Foi Agora eu vou Explodir tua Cabeça Boa Ele jogou Granada de gelo Tá com Medzinho Tem outro Aqui Pode tomar Na cabeça Na cabeça Na cabeça Ai Um dobinoro Maluco Tentei esperar O momento certo E alguém já Pegou esse drop Deixaram uma XM8 E um barril O que eu quero Com essas duas Bostas A sorte É que tem Um carro Aqui Tem um cara Correndo dali Vamos passar O carro Na testa dele Toma Caraca Ele morreu Pro gás Legal O gás Roubou minha Kill Nossa senhora Deu ruim demais A gente tirou 202 dele E o gás Roubou nossa Kill Nossa o cara Não tá desistindo Ele tá no gás E tá tentando Me metralhar Ele me paga Agora eu acabo Com a tua raça Isso vai Fica no gás Fica Eu posso me curar Porque eu tô no carro Vamos descer E meter um balaço Nele Toma É isso aí Volta pro lobby Parceirinho A conversa que eu arrisquei Demais Porque olha só A quantidade Que o gás Tá tirando Velho Tá tirando De 20 em 20 De 15 em 15 Caraca Deu ruim demais Deu ruim demais Deu ruim demais Deu ruim demais Nossa A gente tá na merda A gente tá na merda Só tem mais 4 pessoas vivas E o cheirinho de merda Eu já tô sentindo O daqui galera Não tenho mais kit Acabei de ver um cara Pulando lá Igual com um grupo Erneta Vamos descer do carro E tentar meter um balaço Filho da Arrombado O nome dele É Teus Teus Seu merda Pelo menos a gente ganhou 36 pontuação no ranking Não foi tão ruim Ai que raiva Vocês não tem ideia De como eu fico Puto